Eu tenho colocado e coloquei para os atletas de comissão técnica, coloquei para a nossa torcida que o Figueirense é muito grande para entrar numa competição de campeonato brasileiro de Série A pensando só em se manter. E nós traçamos, todos nós aqui juntos no Figueirense, traçamos uma meta que é disputar uma sul-americana em 2016. Até porque o Figueirense, em 2016 agora, já são 14 edições do campeonato brasileiro de pontos corridos e nessas 14 edições o Figueirense participou de 11. Então o Figueirense não é um debutante em Série A, o Figueirense tem um DNA muito forte de Série A e então nós precisamos pensar um pouco mais alto, precisamos subir mais alguns degraus e isso a gente está fazendo, evidentemente que a gente está fazendo isso, não estamos falando só da boca para fora é porque a gente conseguiu no clube já dar uma organizada, uma gestão mais profissional ao clube o equilíbrio nas contas. Então isso está acontecendo em um momento que a gente acha que a gente pode e tem condição de subir mais um degrau. Por isso que a gente está buscando fazer um elenco, nosso elenco já é bastante qualificado, bastante forte e a gente está procurando mais essas peças para qualificar ainda mais porque para você buscar essa meta que a gente determinou esse ano, que é a Copa Sul-Americana você realmente precisa investir um pouco mais, você precisa ter um elenco um pouco mais qualificado e volto a dizer, precisamos de pelo menos 18 a 20 titulares para que a gente consiga os nossos dois objetivos que são fazer uma grande Copa do Brasil ano passado já fizemos uma grande Copa do Brasil e ano passado a gente sabe que chegou o momento que nós tivemos que optar pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e esse ano a gente não quer que isso aconteça a gente quer disputar as duas competições de igualdade priorizando as duas competições, que são duas competições extremamente importantes talvez as duas competições mais importantes do futebol brasileiro nós não podemos abrir mão de nenhuma delas para que isso ocorra, a gente precisa realmente ter um elenco além de qualificado, você precisa ter um elenco um pouco mais um número maior de atletas para que você possa revezar e quando você faz esse revezamento você não deixa a qualidade técnica cair então é dentro disso que a gente está fazendo volto a dizer, com muita tranquilidade o ambiente figuerense aqui é excepcional um ambiente muito bom a relação nossa com a comissão técnico, atletas é muito boa e a gente hoje sente nos atletas que estão vindo para o Figueirense o prazer que eles estão, ainda ontem nós conversamos com o Ayrton que foi o lateral direito ano passado jogou pelo Palmeiras, pelo Flamengo da satisfação dele de vir para o Figueirense um atleta que poderia ter ido, teve inúmeras oportunidades durante esses primeiros meses de assumir outras agremiações mas relutou e a hora que apareceu a oportunidade do Figueirense ele veio por tudo aquilo que o Figueirense representa no futebol brasileiro que se comenta no Figueirense hoje a questão da gestão no clube, a questão da seriedade com que o Figueirense faz futebol a estrutura que o Figueirense tem então isso é muito bom porque tudo que a gente faz aqui no Figueirense independente, se você fizer bem ou mal isso acaba indo para o país inteiro então graças a Deus aqui a gente procura fazer erramos, erramos, todo ser humano erra mas procuramos fazer o máximo para que a gente acerte nas ações que a gente desenvolve aqui no Figueirense então isso é importante, isso repercute muito bem lá fora então é muito gratificante para a gente quando chega atletas do nível que estão chegando no Figueirense e você sente que eles estão indo para cá com prazer, com vontade de jogar com vontade de vencer junto conosco então esse é o Figueirense que a gente está aí procurando encaminhar crescendo dentro de campo, crescendo fora de campo com essas ações sociais com as nossas melhorias no nosso estádio que todo mundo está observando aí então eu acho que é isso com a nossa digitalização aqui do nosso memorial então eu sempre digo o seguinte, o Figueirense tem que crescer no todo nós precisamos crescer, todos os setores de clubes precisam crescer para que a gente faça um Figueirense cada vez maior e se Deus quiser, a gente, hoje somos os décimos sextos do país procurar degrau em degrau a gente ir avançando quem sabe o Figueirense não chegar aí nos próximos anos aí está disputando uma Libertadores não entrando só para disputar como coadjuvante mas disputando realmente uma Libertadores para realmente conquistar espaço aí sim na mídia, na mídia não só nacional como na mídia internacional então isso é passo a passo muito pé no chão com um pouco de emoção mas com muita razão procurando trabalhar dentro do nosso orçamento Figueirense aqui é um clube que procura graças a Deus hoje a gente está com as nossas finanças aí equilibrada fruto de um trabalho de todos aqui no clube desde que a gente entrou desde o nosso acesso em 2013 para a Série A as coisas, as coisas, a gente procura melhorar procura evoluir e isso que a gente está fazendo sempre trabalhando com os pés no chão dentro, volto a dizer, dentro do orçamento e buscando atletas dentro dos nossos padrões salariais mais atletas que queiram vencer atletas qualificados para que a gente consiga fazer um Figueirense cada vez maior e isso é assim mesmo eu acho que este ano a gente está se você observar eu tenho opinião que o Figueirense está entrando este ano no campeonato brasileiro com o melhor elenco pelo menos desde que eu estou na presidência do clube eu acho que é um dos elencos mais fortes que a gente está montando isso é fruto de um trabalho de grau a degrau isso não é do dia para a noite é uma coisa que vai acontecendo então dentro desse trabalho assim com seriedade eu acho que nós vamos fazer um Figueirense cada vez mais forte e elevar o nome do Figueirense e o nome da capital do estado que é um clube aqui de Florianópolis e o nome de Santa Catarina para o futebol brasileiro